E foi finalizado recentemente o primeiro estudo de mercado brasileiro sobre o manejo nutricional da cafeicultura. A pesquisa apurou indicadores de adeção do cafeicultor brasileiro aos fertilizantes, mediu a percepção em relação a marcas, produtos e dados estratégicos do manejo. Sobre esse estudo, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e sócio-diretor da SPAC Consultoria, André Dias. Oi André, bom dia para você e bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia Renato, é um prazer enorme estar com vocês novamente aqui. Um abraço grande para todos os nossos telespectadores. Vamos lá, como é que eu ajudo? Pois é, minha primeira questão é como é que vocês definiram e chegaram a esse consenso em elaborar um estudo justamente focado na nutrição do segmento das lavouras de café. Ah, perfeito. A gente basicamente demanda de cliente mesmo. A gente está, a SPAC está em constante contato com os principais produtores e fornecedores de insumo. A gente já faz há muito tempo as pesquisas de sementes e defensivos e há dois anos começamos a trabalhar um estudo que atendesse as necessidades dos principais agentes da cadeia de nutrição. E com isso, a gente na safra 19 e 20 soltamos o primeiro estudo de nutrição de soja, que foi um sucesso. E agora estamos trabalhando esse estudo de café. A gente já terminou a coleta dos dados, foram mais de 1.300 agricultores entrevistados pessoalmente nas suas fazendas, os decisores em relação à nutrição, para entender desse público do produtor de café quais são as motivações, quais são os interesses, quais são os programas nutricionais que ele faz em relação ao seu café. Nós somos das principais regiões, desde Bahia, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. Pegamos todas as variedades principais polos produtores de café, então a gente vai poder cruzar essas informações. Renata, a grande beleza de um painel desse é que você cruza as informações de nutrição com, por exemplo, informações de solo, informações de variedade, informações de clima, e você consegue ter aí uma inteligência bastante importante em termos da qualidade de café, dos insumos colocados, etc. Então, essa ideia é ajudar bastante os agentes da cadeia a tomar as suas decisões, inclusive de inovações, produtos específicos, etc. Então, a gente tem uma expectativa bem grande, a publicação deve, afinal, deve ocorrer em meados de julho, mas a gente já tem aí bastante coisa andando. Com certeza, é um cenário extremamente relevante, o que você falou, e traz a roupagem e o cenário específico de cada região produtora, desde Rondônia, como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, enfim, trazendo em detalhes o que é feito em cada região. O que a gente já conseguiria, de repente, trazer como novidade aqui para a nossa audiência? O que vocês já observaram sobre esse estudo que ainda será divulgado aí o mais rápido possível? Primeira coisa que tem, interessante, que a gente quer, a ideia é a gente fazer todo ano, porque a gente pode, inclusive, você comentou muito sobre a anualidade do café, esse é um tema muito importante, então, como é que o agricultor encara, por exemplo, os anos de alta produtividade versus os anos de menor produção, né? Então, quer dizer, que manejo nutricional ele faz? A gente sabe que também, falamos de qualidade de café, né? Acabamos de ter aí, na Terra Viva, acabamos de ter a demonstração do melhor café do mundo aí que passou, né? Quer dizer, a gente sabe que as características edafoclimáticas de uma região, né? Aliada à questão nutricional, vai ter um papel muito importante em como esse café é provado depois. Então, o que a gente nota é que existem diferenças, a gente já aprendeu isso no estudo de soja e no café não é diferente, as diferenças de práticas nutricionais, de uma região para outra, elas são significativas, em termos de dose, em termos... Porque a gente está... Aliás, a gente não pega só... Quando a gente fala nutrição, né, Renata, é importante orientar os nossos ouvintes, né? Que a gente está falando não só de adubo, né? Mas a gente fala de corretivo, né? De solo, aquele produto que entra para diminuir a acidez, melhorar a disponibilidade natural dos ingredientes do solo, mas também fala de bioestimulante, que são produtos foliares aplicados com o objetivo não só de nutrição, mas também de estimular a planta no sentido do melhor aproveitamento desses ingredientes nutricionais, né? Então, o que a gente vê, primeiro, grandes, significativas diferenças entre as regiões, né? Tanto de produtos... A gente vê uma introdução grande já de produtos, por exemplo, organominerais também, crescendo bastante o uso de organominerais. Já eram... As lavouras perentes, como laranja e café, já tinham um uso histórico de organominerais, mas agora você tem esses produtos com bactérias, esses produtos com biotecnologia dentro, que estão ganhando espaço também. Isso vai ser muito interessante, mas aí a gente tem que esperar o final mesmo para ver as correlações que a gente tem. Mas a cafeicultura, assim como toda agricultura brasileira, está se movimentando muito em direção à tecnologia, inovação e sustentabilidade. E isso a gente vê na nutrição também, não é diferente nas práticas nutricionais dos nossos agricultores. Excelente! Muito bom! E, claro, é o uso, né? O que você falou desse casamento também de fertilizantes, dos defensivos, dos bioinsumos, né? Como é que isso vem sendo aplicado corretamente, a depender também se é uma safra mais cheia, né? De bienalidade positiva ou a subsequente de bienalidade negativa. Então, e aí tentar fazer um acompanhamento mais de perto, né? E saber esse retrato de cada local, né, André? Exatamente, Renata. Eu acho que o importante... A gente costuma dizer muito que o Brasil não tem informações, né? Isso não é verdade. A gente tem sim, tem várias empresas que fazem, coletam essas inovações, processam. O que a gente precisa é ter regularidade, né? Você vê a Conab aí. A Conab fez um trabalho fantástico, né? Até um amigo nosso que está lá, o Sérgio Desenho, fazendo um trabalho muito legal. A gente tem visto uma melhora constante no sentido de trazer melhores informações com um timing mais adequado para a tomada de decisão. Então, o que é importante aqui é a gente ter regularidade, a gente ter padronização na coleta dessas informações e a disponibilização dela. Eu acho que o Brasil tem dado exemplos fantásticos aí de sustentabilidade, essa questão dos bioinsumos que você coloca. A gente vai ter um prazer enorme de voltar aqui com vocês e tratar um pouco mais disso em detalhes assim que o nosso estudo tiver saído, tá, Renata? Conte bastante com a gente aí, a gente vai trazer essas informações de primeira mão para vocês. Tá bom, aguardo nessa primeira mão, então, a exclusividade aí com esse estudo, que é o primeiro estudo, então, que deve tratar aí da questão da nutrição para as lavouras de café em todas as regiões produtoras brasileiras. Muito obrigada, viu? Fique sempre à vontade aqui em nosso programa. Conte conosco aí, um abraço grande, um abraço a todos os ouvintes aí, sucesso, parabéns pelo programa, viu? Fantástico. Obrigada, excelente dia.